Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. O charuto que eu vou fazer review hoje, é um charuto que se eu tivesse que dar um adjetivo para ele, seria sólido, seria solidez. Porque ele é, não do ponto de vista físico, obviamente ele é, mas do ponto de vista da constância, do ponto de vista dos sabores e da construção, do que ele oferece. Eu estou me referindo a este charuto aqui da Drew Estate. O Undercrown Maduro, esse aqui é em torpedo, ele tem seis índices de comprimento e o ring de 52. O rapper dele é um rapper mexicano, Otapan Negro Último Corte. Ele tem dois binders, um é um Conerica, é o fumo plantado realmente em Conerica, fumo americano, um Conerica River Valley, um Conerica Broadleaf Stalk Cut, eu vou falar o que é isso, eu já mencionei em alguns outros vídeos, mas eu vou falar. E o segundo rapper é um abano. O filler dele é nicaragüense e mata fina brasileiro. Esse charuto, ele tem esse Stalk, deixa eu falar o Stalk Cut, Stalk Cut, o que que é? Existem duas maneiras, ou pelo menos essas duas maneiras de se colher o fumo. Uma é arrancando as folhas e mantendo o caule principal da planta, e a outra é cortando o pé inteiro de tabaco, e eles viram de cabeça para baixo, e ele inicia o processo de cura, de fermentação, nessa posição. Ou antes da cura e da fermentação, ele fica nessa posição. E isso, toda a seiva que está no caule vai para as folhas. Então, é uma folha mais rica em sabor. Então, o By the Corner Cut, desse charuto, é tratado, ou ele é processado dessa maneira. Então, vamos ver aqui a aparência. Primeiro, eu acho muito bonito esse charuto, porque ele tem um rapper bem escuro, e as cores da band combinam muito bem, é muito harmônico esse azul escuro com o dourado. E é bonito esse leão em cima da coroa de cabeça para baixo. Eu acho muito legal. E aqui embaixo tem a band do pé, que é uma band escrita madura, bem fina e tal, mas seguindo o mesmo design. O cheiro. É um cheiro de couro, cheiro doce, tem um sabor de chocolate, um sabor não, um cheiro de chocolate também, que eu acho... É, é isso. Talvez tenha um cheiro, assim, de vegetal seco, de feno, mas couro é o que predomina. Então, vamos lá, deixa eu tirar a band, vamos cortá-lo. E também, olha, consegui tirar. Como ele é obelicoso, tem, né, essa cabeça. Aqui eu vou com um cortador que preenche um pouco, que entra um pouco mais. Esse todo charuto da Drew Estate é famoso por ter um fluxo super tranquilo, generoso. E esse aqui, opa, quase desenrolando aqui, não vai fugir a regra. Deixa eu colocar no lugar. Todo mundo já fez isso, já passou por isso, né? O wrapper começa a querer desenrolar. Na verdade, não o wrapper, né, o cap. E um pouco de umidade resolve. Então, vamos lá, vamos acendê-lo. E eu tô de novo. Pronto. Agora eu consigo acender o charuto. Bom, o que eu tava falando em dois... O charuto é da Drew Estate. Em 2010, os torcedores da empresa foram proibidos. Segundo a empresa, eles pediram para os funcionários. Mas, na verdade, eles proibiram que os torcedores fumassem o Liga Privada, que é o charuto mais vendido, o charuto mais conhecido da Drew Estate. Principalmente em 2010, era o mais, o carro-chefe. E aí, esses funcionários tiveram que achar uma solução para fumar algo que fosse do interesse deles durante o trabalho. E aí, surgiu o Undercrawl Maduro. Eu vou falar sobre isso mais adiante, explicar como foi esse processo, que é muito legal. Pessimamente acendido. E esse, o surgimento do... A colocação no mercado do Undercrawl foi em 2011. Então, foi um ano ali que os funcionários ficaram trabalhando nesse blender, experimentando e tudo. Então, não existe um criador, um blender. É uma criação coletiva dos funcionários da Drew Estate. Eu não conheço nenhum outro charuto que passou por esse processo de criação. Ó, óleo. Ele é muito oleoso, é uma fumaça oleosa. Até nos lábios a gente sente do wrapper. E eu esqueci de falar também uma coisa muito importante do wrapper. É um wrapper cheio de tooth. Tooth é dente em inglês. São umas bolinhas que a gente... Vou colocar a foto aqui agora. Vocês vão ver. São pequenas bolinhas que tem no wrapper. E na hora que essas bolinhas se tornam cinza, a gente vê um efeito muito legal na cinza. Eu vou tentar fotografar também e mostrar mais adiante. Tá? Então, ele fica áspero. Essas bolinhas dão pro wrapper um tato muito áspero. E é muito comum em alguns fungos. É uma fumaça realmente oleosa. A gente fica com a... A gente sente na boca a sensação de oleosidade. Sabor extremamente doce. Chocolate. E um pouco de couro, que eu senti o cheiro. O cheiro da fumaça não tem como aquele outro que tinha um cheiro de curral, né? Intenso. Esse não tem esse cheiro. Mas tem esses sabores. Couro, chocolate. Um finesse curto. Não tem pimenta. E eu vou chamar ele de médio, essa altura aqui. Então, deixa eu fumar um pouco mais. E eu volto pra contar toda a história do charudo, algumas curiosidades, como a gente sempre faz. E falar dos sabores. Tive um problema técnico aqui. Eu deixei o charuto cair. Ele bateu na beirada dessa... Na borda dessa madeira aqui. E rachou um pouquinho aqui. Mas eu cortei de novo. Acho que tá indo tudo bem. Aí eu perdi a cinza pra mostrar o tudo. Vamos ver na próxima cinza. Se dá pra gente ver. Então, em termos de sabor, ele agora... Que firmou bem os sabores. Então, dá pra falar com mais segurança o que que tá acontecendo. Ele é um médio, quase full, mas não é full. Não é aquele que a gente fica muito envolvido pelos sabores. E continua naquela coisa. Uma doçura com chocolate. Não tem pimenta. Não tem nem aquelas pontadas na língua. Nada naquele sentido. Tô sentindo agora um pouco de madeira no finish, que aumentou um pouco em relação ao início. Tá mais firme essa madeira no final. Até agora eu tô sentindo. E tá entrando uma coisa meio floral, meio verde, meio, sabe? Mata verde. Uma coisa bem mais que deve ser da mata fina. Que é uma coisa que a gente encontra normalmente nos fumos mata fina. E a Yabua Drew Estate usa muito. Ele é usado no Liga Privada também. Eu vou falar muito do Liga Privada mais na frente. Porque a charuto tem uma relação super próxima com o Liga Privada. Em termos de tabacos e tudo. Mas ele é fabricado, gente, pela Drew Estate. A Drew Estate é a fabricante do charuto mais vendido nos Estados Unidos. Que é o Acid. Ele é um charuto que passa por um processo de infusão. A infusão dele é de flores, ervas e alguns outros elementos que é um segredo industrial da Drew Estate. Eles não tornam público isso. Outros cigars também da Drew Estate que são conhecidos por terem sabores mais acentuados. É o Tabac, que sofre a infusão ou sofre a adição do sabor de café. E um que eu fiz recentemente, o Pep Van Winkle, eu fiz o review. Que ele passa pelo processo de fermentação, uma segunda fermentação no barril de bourbon. E tem o fumo defumado também. Que esse fumo também é usado no KFC, no Kentucky Fire Curie, no blend que leva esse nome. Todos esses que eu mencionei da Drew Estate. Então, deixa eu fumar mais e eu volto para mostrar o tudo na cinza. Se tiver cinza, só não deixar cair de novo. E contar mais algumas coisas sobre esse blend e a Drew Estate. Até já. Eu estou chegando já no meio do charuto. Vocês podem ver que tem um fluxo realmente generoso. Os charutos da Drew Estate são famosos por serem fumacentos. E continua aqui atrás. Ele não está... Eu estraguei o charuto, infelizmente. Não está perdido, mas não está normal. Bom, gente, eu quero falar um pouquinho da história da Drew Estate. Em 1995, o criador da Drew Estate, ele se chama Jonathan Drew. Ele vendia charuto num quiosque no World Trade Center em Nova York. Aquele prédio do 9-11 que os aviões acertaram e derrubaram. E em 96, ele se uniu a um cara chamado Marvin Samuel. E eles fundaram a Drew Estate e lançaram o Asset. Aquele charuto que eu mencionei que sofre o processo de infusão. E aí, eles conseguiram um resultado comercial muito bom com esse charuto. Ele foi de cara, muito bem aceito pelo mercado, vendeu. E eles tiveram condições financeiras para desenvolver a empresa. Dez anos depois, já sobre a batuta do Steve Saka, que eu já mencionei ele em alguns vídeos, que atualmente ele tem a sua própria empresa e faz o Sobremesa, tem o review do Sobremesa, o cargo vai aparecer aqui. Eles lançaram o Liga Privada. O Liga Privada é uma criação do Steve Saka para consumo próprio. Daí o nome Liga Privada, quer dizer, o blend, a mistura própria do Steve Saka. Acabou se tornando o charuto da empresa, todos fumavam, foi para o mercado e conquistou o mercado e colocou a Drew Estate num patamar dos premium cigares. Deixou de fazer esse charuto só que sofre a infusão, que não é muito bem visto pelos apreciadores de tabaco, por causa dessa adição de sabores, mas o Liga Privada consolidou a presença da Drew Estate no mercado. Hoje em dia, eles produzem algumas outras marcas muito conhecidas. Uma é o Herrera ou Herrera Esteli. Tem algumas versões. Uma delas tem o Rapper brasileiro. Também tem um review dele. É um charuto magnífico. Tem o Nortenho, tem o Florida Sun Ground, Nica Rustica, o Papas Fritas, que é batata frita em espanhol, que é, na verdade, um charuto pequeno. Ele deve ter quatro inches, quatro e pouco. Não chega a ser um robusto. É menor do que um robusto. Com o Pigtail grande e ele é feito com as aparas de fumo do Liga Privada. Ele é um charuto, então, de Mixed Filler, Short Filler, não sei dizer como queiram. E não tem preço de... Opa! Não tem preço de Short Filler, não. Ele é bem... Tem um preço de Long Filler, apesar de ser Short Filler. Eles têm... A Drew State é a maior fábrica na Nicarágua. E desde 2014, ela é propriedade de uma outra empresa americana chamada Swisher Tobacco Incorporation. Não tem nada de sueca, de suíça, nada disso. É uma empresa americana, se não me falha a memória, de Ohio, mas que hoje em dia tem o seu headquarter, a sua matriz no estado da Flórida. Como quase tudo relacionado a tabaco e a charuto aqui nos Estados Unidos. O fluxo é muito generoso. O tooth, aquelas bolinhas que eu falei, brancas, não estão aparecendo, porque a cinza está muito branca. Então, não está dando contraste para a gente ver os pontos brancos. Eu vou ver se eu acho uma outra foto, se eu tenho alguma coisa, para mostrar isso para vocês, de um outro charuto, esses pontinhos brancos. Mas eu vou colocar de novo uma outra foto do tooth no wrapper com a cinza, para vocês poderem ter ideia de como, por que não está aparecendo, como a cinza está clara, não dá para ver. Tá ok? Em termos de sabor, ele chegou agora no ponto, no auge dele. Que todos aqueles sabores que eu disse antes, continuam. O finish está cada dia, cada vez mais longo. Amadeirado, doçura. O couro eu não estou sentindo mais, tá? Mas aquele chocolate está muito legal. E tem agora um sabor que algumas pessoas chamam do sabor umami, né? Que seria o outro sabor que não se explica. Tem uma série de teorias a respeito desse umami, mas que para mim é quase um sabor de carne, um sabor salgado. O tomate tem esse sabor. E isso está muito, muito perceptível no draw. No finish a madeira toma conta, mas no draw eu tenho essa sensação bem nítida desse sabor, que eu chamo de um sabor de carne. Que é uma das características desse charuto e uma das melhores características que ele tem. Então, eu vou continuar mais e eu volto daqui a pouco para a gente terminar a história. Eu quero falar o que o Liga Privada tem a ver com o Underground que eu estou filmando hoje. Eu consegui a foto do Tooth na cinza. Vocês podem ver aí agora, na parte de cima da cinza, vocês veem algumas bolinhas brancas, que é o Tooth queimado. E o Tooth é nada mais, nada menos do que, menos, do que umas bolsas do óleo da folha do wrapper, que se formam e ali elas retém o óleo. E ele não altera o sabor, ele não fica mais saboroso por ter Tooth, não é nada? Porque esses óleos estão ali, se ele não tivesse o Tooth, os óleos estariam espalhados. Eles só se aglomeraram. Então, não é nenhuma... Não acarrete nenhuma modificação no sabor, tá? É só uma questão de aparência. Bom, antes de eu falar da ligação com o Liga Privada, deixa eu tirar a BAND, porque já está quase queimando. E vamos tirá-la junto aqui, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu não sei de que lado que é. Ah, nem precisa do canivete, está fácil de tirar. Vamos lá. Ó, saiu. Sem problema nenhum. E a BAND é, como vocês viram no início, uma BAND muito, muito bonita. Não resisti em dar mais uma puxada antes de falar. Bom, é o seguinte. Na época que eles produziam o Liga Privada, antes de começar a produzir esse aqui, eles compravam, a Drew Straight comprava fumos dos produtores da seguinte forma. Eles iam no produtorar e compravam determinadas folhas da planta para ser o wrapper, por exemplo, do Liga Privada. E no outro produtor, compravam outras folhas para ser o binder e assim por diante, até formar, terem todas as folhas da receita. Depois, talvez em torno de 2009, 2008, alguma coisa assim, essa maneira de se comprar mudou. Eles passaram a ter que comprar toda a planta. Então, eles compravam as folhas que eles não usavam na receita do Liga Privada. Aí, houve, ao mesmo tempo, a proibição por parte da empresa de que os funcionários fumassem o Liga Privada. E eles tinham todo aquele fumo que não estava sendo usado no Liga Privada. Então, os funcionários, usando aquelas folhas, criaram o Undercrown. Então, o que é binder no Liga Privada pode ser o wrapper ou filler deste charuto aqui. E assim por diante, houve uma inversão do uso das plantas, das folhas da planta. Então, ele é um Liga Privada com uma receita diferente. E isso traz para ele uma semelhança muito grande com o Liga Privada, mas características próprias. É uma receita, é um blend, que oferece sabores diferentes do Liga Privada, apesar de ser muito parecido com o Liga Privada. Ele é mais suave do que o Liga Privada. Em termos de body, ele é um médio, quase full, e o Liga Privada já é um charuto full body, sem dúvida nenhuma. Isso aconteceu, e essa solução encontrada, que eu acho muito legal, é uma propriedade que os funcionários tiveram, uma atitude que os funcionários tiveram, de mostrar que, além de enrolar charutos, eles também são capazes de pensar um blend, de solucionar um blend. e a conseguiram de uma maneira magistral, porque esse charuto realmente é comparável ao Liga Privada. E certamente o Liga Privada, eu vou fazer um review dele em breve, até para a gente comparar, para dar as informações sobre o Liga Privada para vocês também. A proibição acabou gerando, pelas condições de eles terem as folhas lá disponíveis, um novo blend muito interessante. Em termos de sabor, ele está aqui, eu estou, já iniciei o terceiro terço, o body aumentou um pouco, mas sem a nenhuma, sem chegar a ser full, não tem strength, está super tranquilo, o que eu acho muito bom, e os sabores estão, como eu disse, aumentaram, estão mais intensos, mais ou menos, com as mesmas características de antes, mas a mistura que está acontecendo agora, daquele sabor de carne, junto com o sabor floral, está indo para o finish também, junto com a doçura. E aí, no final do finish, entra a madeira, mais pesada do que antes. Não chega a secar a boca, mas é uma sensação de maior peso, de um sabor mais encorpado do que estava antes a madeira. E o chocolate também. Então, os dois dão uma pesada no final, mas a gente sente a carne, sente o floral, e sente a doçura, mais no fundo, um pano de fundo, para esses dois sabores que são mais intensos. É uma complexidade significativa, e eu acho bem harmônico. Não vejo nenhuma briga entre esses sabores. E o finish dá uma sensação muito boa, um prazer sensorial muito legal, que mais no começo não estava tendo essa mescla de sabores. Então, no final, ele ganhou muito em sabores, né? Ele está oferecendo mais coisas para a gente do que ele estava oferecendo no final, no início. O retro rail, que eu não falei dele ainda, porque eu não faço muito retro rail nesses charutos mais fortes, porque ele, para mim, para a minha sensibilidade, ele passa do limite um pouco dos sabores, fica meio pesado, vai além. Se você faz isso para mim, né? Se eu fizer o retro rail em vários puffs, de um charuto com esse body, fica muito. Fica além do que eu me satisfaz. Mas eu fiz, acabei de fazer aqui agora, e o que eu sinto é a madeira mais intensa ainda. O finish desse puff aqui, diferente do finish anterior, do puff anterior, é um finish mais pesado ainda. talvez até com um pouco de secura, por causa disso, a sensação que eu tenho. Mas nada muito agressivo também. Se você fizer um retro rail com toda a fumaça, ou com muita fumaça, que você puxou, aí certamente pode te incomodar. A mim incomodaria. Não está esquentando em nada. A queima foi, não foi perfeita, mas foi uma queima sem, eu não precisei de retocar em momento nenhum. Ele queimou muito bem, apesar da mancada que eu dei de deixar ele cair. E a construção da Drew State, mais uma vez, sem nenhuma reclamação. Então, gente, eu vou terminar ele aqui, não devo ficar muito, porque ele, apesar de não estar quente, ele está começando a ficar um pouquinho esponjoso. Então, já já ele deve esquentar. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês por terem assistido, pedir que assinem o canal, e agradecer a presença e o tempo que vocês usam e dispendem aqui nesses vídeos, todo sábado. Tá ok? Valeu, até a próxima e fumem bem!